Música Meninos e meninas, aqui a atenção é voltada para a professora. A única tarefa é estudar e brincar. Música O MPT na escola é um projeto muito interessante, que a gente leva as informações para a escola, para a conscientização das próprias crianças, os professores das escolas, para fazer um trabalho conjunto, de já educar essas crianças desde cedo, e que elas não devem trabalhar, devem respeitar a sua idade de inserção. Mas nem todas as crianças têm a mesma sorte. Basta um olhar atento para encontrarmos uma triste realidade, a exploração da mão de obra infantil. Muitas vezes a exploração da mão de obra de crianças e adolescentes acaba virando outro grave problema, a prostituição infantil. E apesar da legislação para os casos de pedofilia, a impunidade ainda é muito grande, principalmente nas cidades turísticas. E uma ação do Ministério Público do Trabalho, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, desvendou uma rede de prostituição infantil em João Pessoa, Paraíba. Aqui, adolescentes recebiam pouco mais de 20 reais por programa. E a situação não é diferente na capital do país. A exploração de crianças e adolescentes domina os mais de 200 quilômetros de rodovias que cortam em torno do Distrito Federal. A Polícia Rodoviária Federal e outras organizações de combate à exploração infantil mapearam os 39 pontos de vulnerabilidade da capital. E o resultado é impressionante. Um a cada 5 quilômetros. Por isso, esse especialista em mídias sociais diz que uma das formas para combater a exploração é a divulgação de informações. Quando a ANDI começou a monitorar a imprensa brasileira, e especificamente a imprensa escrita, nós começamos a monitorar mais ou menos 50 jornais, os principais 50 jornais do país. No primeiro monitoramento feito em 1996, nós achamos 10 mil notícias, mais ou menos 10 mil notícias relacionadas com o tema da infância, nesses 50 jornais. Dez anos depois, esse número de notícias tinha crescido enormemente. Já era ao redor de 150 mil. Ele conta que o Ministério Público do Trabalho é a quinta maior fonte de informação nos principais jornais do país. O coordenador da área de atuação que combate a exploração do trabalho infantil conta que mais do que falar sobre o assunto, é necessário agir. O Ministério Público do Trabalho, em parceria com o Comitê Intersetorial contra a Violência Sexual de Crianças e Adolescentes, realizará uma campanha e tende a ser perene durante o ano inteiro, com um foco específico na questão da exploração sexual, solicitando à sociedade que faça as denúncias, caso tenha conhecimento de casos desse tipo, através do número 100, o chamado Disque 100.